Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alisa Cardoso, eu sou o Nelly Barbosa, e esse é o canal não assistente! Roda a vinheta! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Bem-vindo! Seja bem-vindo! E o vídeo de hoje é... Tente não dançar! Tente não dançar! É o seguinte, nós iremos colocar a música, assim, que ela sabe que eu gosto muito, e eu sei que músicas que ela curte muito, mas a gente não pode dançar, muito menos cantar, entendeu? Então eu tenho que colocar o vídeo... Tem que ficar paradinho! A gente tem que ficar parado, não pode dançar aqui no vídeo! Então, vamos lá? Quem começa? Vamos! Eu! Então vai lá! Essa música é legal! É boa, mas você gosta muito dela! Gosto! Só me daria só pra curtir! O que foi? Essa música é muito legal, mas... Mas se fosse mais gostável, eu não faria! Foi! Tá, então vamos lá! A música que ela gosta, ela não vai poder dançar, mas ela é muito engraçada! Eu não sei como... Ah, já dançou! Já dançou! Já dançou! Eu amo! Já, já dançou, então? Próxima música! Tá! Essa primeira, você já ia dançar, já! Cara, você já tá dançando! Eu já tô dançando! O que você tá fazendo? Talvez você faça a te dominar! Próxima música! Próxima música! Próxima música! Próxima música! Para ela Já é, já é Última Ó Já começou a pegar o seu Não tem como eu dançar Aê Então é isso pessoal Se você gostou do nosso vídeo Não se esqueça de inscrever no nosso canal Deixar um like Curtir, compartilhar e comentar Ah, agora temos uma página Oficial no Facebook Isso, bom, bom lembrado Nós fizemos uma page lá para o nosso canal Então vai lá Facebook.com Barra Canal Não Existente TV E lá você procura Você curte Porque a gente agora vai postar tudo do nosso vídeo Tudo do canal A gente vai postar lá na página do Facebook Direto lá Para vocês ficarem ligados em tudo o que acontece Então preparem-se Que nós estamos preparando várias surpresas Para os próximos vídeos, viu? Então é isso, galera Então, um beijão Tchau 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 Tchau